Fala queridão aí, tudo bem com vocês? Já tô melhor na gripe, 75, 78% já, uhul! Já vou poder voltar a fazer live pra ficar batendo papo com vocês, né? Porque eu adoro ficar batendo papo. Inclusive, gente, hoje eu vou fazer uma live num outro aplicativo que eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês baixarem, que inclusive... Meu Deus! Esse aplicativo dá dinheiro também pra você convidar pessoas. Então bora lá pegar meu link, meu código, baixar e ganhar mais dinheiro nesse aplicativo. Mas antes de ir pro vídeo de hoje, eu quero falar com você, que é novo no canal. É a sua primeira vez aqui? Se for prazer, eu sou o Rafa Bartowski. Seja super bem-vindo ao meu canal. Aproveita esse momento e se inscreve, é claro, vai. Deixa seu like, porque eu sei que é dona queridona. Já deixou o like bem, neném. Porque isso foi... Oi, tomando um cafezinho. É água mesmo, tá gente? Tá, é água mesmo. Chega! Vamos começar esse vídeo. Vamos começar o vídeo. Ai, gente, tudo bem? Oi, oi, tudo bem? Meu nome é Tassia Seara e esse é o canal da Tassia Xando. Tassia Xando. Gente, tomei essa agonha pra me acalmar. Por quê? Por quê? Hoje eu vou fazer algo que eu nunca fiz antes, nem na minha vida mesmo. Tô vendo que o seu cabelo é natural, hein? Que é... Descolorir o cabelo. Vocês viram aí na capa do vídeo, no título e tudo mais. Não, não vi, porque você não viu pra mim a capa. Vou fazer umas mexinhas aqui na frente. Ah, só fazer umas mexinhas. E quando eu assisti os vídeos do Rafa Bartolson? Ah, meu Deus. Eu acabei ficando com esse comichão aqui dentro do meu menino. Ai, Tassia, muda, muda um pouquinho, muda, muda. Meu cabelo, ele não tem química nenhuma. Não. Ele é virgem. Que incrível. E ele tá enorme. Raridade. Eu tô me sentindo o próprio Rafa Bartolson, porque meu cabelo está enorme. Eu vou falar... Só que eu não vou pintar todo, tá, gente? Que raridade hoje em dia. Eu não sou nem louca, peraí. Sou louca, mas... Você é louca ou não é? No momento, vamos ser louca com moderação. Com moderação. E eu só vou fazer, a princípio, essas mexinhas aqui. Eu vi um vídeo do Rafa, há um tempo atrás, que ele fez as mexinhas na prima dele. Se eu não me engano, as mexinhas aqui na franja. E eu achei que ficou lindo. Ah, pausa aqui. Bom, gente. Nossa, queridona. Você tem cabelo natural. E cabelo incrível, hein? Um volume bonito. Lindo, 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 lindo. Só que eu sinto em dizer. Nossa, gente, eu tô com uma afta aqui que toda hora que eu tô falando tá me doendo. Ai, misericórdia. Alguém tem uma receita aí pra afta? Misericórdia. Ela tá me matando aqui. Então, tem uma notícia pra te dizer, queridona. Você não vai se contentar só com essa mexinha, não. Daqui uns meses você vai querer mexer mais, vai querer mexer mais. Mas loiro é uma coisa de doido. Você quer ficar cada vez mais loiro, mais loira. Só quem já foi loiro sabe. Não tem como parar. Você vai... Tem que ter autocontúrio, senão a gente fica careca. Bom, então... Ah, esse vídeo que ela falou, eu lembro. É uma ex-amiga minha. Que ex-amiga minha porque teve uns probleminhas aí, enfim. Ela quer uma mecha desfiada. Que não fica marcação nenhuma. Se você seguir meus passos certinho lá, vai ficar incrível esse cabelo seu, hein, queridona. Ó, parabéns pra você. Parabéns pra você pela intenção, né? Porque agora eu vou ver o que você vai fazer, né? Vamos ver o que você comprou, como é que você vai fazer, continuando aqui. Então vamos lá para o vídeo. Gente, eu vou seguir as instruções... Espera aí. Eu vou seguir as instruções de todos os vídeos do Rafa que eu já assisti na vida. Então baseado em tudo que ele já falou. Eu vou tentar lembrar, pelo menos, de alguma coisa. Baseado aí pra ele. E vou colocar... Gente do céu. É só aqui, tá, gente? Tá. Vamos lá. Vamos pro vídeo. Vamos pro vídeo, então. Vou colocar esse... Óleo de coco. Esse óleo de coco no meu cabelo, principalmente na parte onde eu vou descolorir. Certo. Gente, eu indico óleo de coco quando vai fazer global, tá? Quando tu vai fazer luzes, eu acho melhor lavado. E mexa depende do cabelo. Gente, eu tô com o cabelo sujo. Hoje faz três dias que eu não lavo o cabelo. Três dias? Não precisava, queridona, porque você não vai mexer na raiz. É importante colocar as luvas. Então vamos lá. Uau! A Lívia tá fazendo escola. Ah, ela é das antigas. Olha, queridona. Comprei esse pote colorante da Yamaha. Que o Platinum... É Yamaha isso aí? Eu não tinha visto. Que abre até nove tons. Eu comprei desse tamanho, gente. Põe em tons mesmo. Não precisa fazer só duas mexinhas aqui, mas essas mexinhas. Então eu acho que dá um negócio desse pequenininho. E também porque não encontrei dele grande. Mas não precisava, né? Era só mexinha. Ou o menorzinho, né? Mas queridona, esse volume assistia, queridona. Então por isso que eu comprei ele. E comprei a Ox também da Yamaha. Volume 30. Prei esse matizador da Forever Liss. Foi? Forever Liss? É. Forever Liss. Porque eu não vou... Ai, queridona, cabelo natural. Tá bom, gente? Eu vou só descolorir, tentar descolorir ele. E matizar. Ah, tá. Igual eu fiz lá no vídeo. Então, vamos lá. Que inclusive, gente, naquele vídeo lá... O Rafa sempre ensina. Dois... Não. Um para... Dois para um. Uma coisa assim. Uma dose... Uma dose. Dose. Uma medida de pó descolorante pra duas. Duas de Ox. O dobro do descolorante, né? Isso. Pra dois de Ox. Mais ou menos isso. Como eu comprei esse pequenininho... Ai, misericórdia. Ah, gente, eu vou dividir primeiro o meu cabelo. Eu vou... Ah, divide. Uau! Não vou pegar essa abaixa toda. Não, vou fazer aos poucos. Menos. Eu já cortei aqui uns papéis de alumínio. Também. E vamos lá. Vou pegar aqui uma parte. Pera aí. De... Ah, mas é pouco, queridona. Vamos bater assim, ó. Pode fazer só isso? Ah, vou fazer agora a misturinha, né, gente? Porque eu falei que a doutora... Sim, a misturinha. Isso. Eu vou começar... Porque eu não sei se vai precisar eu descolorir de novo. Ah, mas tá pouco, queridona. Esse aqui é medidor. Então eu vou colocar... Ó, tem 20 aqui. Ah, 20 gramas. Tá transparente. 20 ml. Mas pela medição desse copinho... Gramas ml é a mesma coisa. Tem 20. Eu vou colocar aqui. Não, grama é pra... Ó, ml é pra líquido. No caso, o Ox. Mas é a mesma coisa. Mas, queridona, tá pouquinho. Tá até transparente aqui, ó. E a Ox... Ox de 30, tá, gente? Eu vou botar 40 ml. 40 ml, dá certo. Dá certo. Ai, ai. Tem que ficar uma consistência assim mais grossinha, ó. Um cabelo virgem desse, queridona. Ih, então... O que foi? Meu Deus, eu ia usar esse pente pra desfiar. Ah, então, gente. O desfiado é pra não deixar a marcação. Vamos lavar o pente. Fica perfeito. Ai, caramba. Fica perfeito. Essa raça tá doida, hein? Peraí, vou lavar o pente aqui, gente. Pronto, gente. Como é que eu sou o tabacuda? É o quê? Eita, queridona, calma. Você tá confiando, né? Ai, Jesus. Foi, viu? Nossa, queridona, vai devagar. Ó, eu vou aplicar. Coloca o papel bem próximo aqui, ó. Da raiz, queridona. Queridaina, você foi bruta, hein? E tem um cheiro forte isso. Tem cheiro forte, né? Primeira vez de muitas. Porque você vai ficar viciada, eu tenho certeza. Um pouquinho com o restante. Isso, mas faz com o pincel deitado. E vou envelopar isso aqui. Envelopar. Assim. Não, assim não, queridona. Faz assim só. E aqui você vai separar outra mechinha. Ah, tá. Você vai fazer várias mechas, então. Que é bastante. Essa é da lateral. Sim, mas devagar, queridona. Ah, ela acelerou o vídeo. Por isso que eu tava... Ó, tá bem... Ó, aí você desfiou mais que ali, ó. Eu vou... Peraí, primeiro eu vou aplicar. Ó. Ela tá bem grossinha. Ó, misturinha aqui, ó. Ai, que agonia, gente. Eu tô com aflição aqui. Porque tem que fazer praticamente iguais todas, né? Pra ficar o mesmo sombreado. Gente, quando vocês forem embalar... Eu queria saber o que é o embalar daqueles bem bonitinhos, né? Que fica... Ah, isso que eu ia falar. Lindo. Mas é só você virar assim, ó. Não tá assim. Você vira. Queridona, vai devagar. Misericórdia. Quebra o cabelo assim. Mais as pontinhas. Vou aguardar. Vai ficar uma mecha... Mechão, hein? Vou aguardar agora alguns minutinhos. Só queridona, você não aplicou direito aqui. Daqui a pouco eu volto, tá, gente? Essa última não tá direita. Pronto, gente. Eu deixei mais de 30 minutos. 30 minutos mesmo. Não foi nem 20. Foi 30. Agora eu vou tirar aqui com vocês pra ver como é que foi. Eu acho que não vai... Não sei. Não vai o quê? Vou tirar primeiro esse aqui que eu fiz primeiro. Esse aqui de baixo. Cadê? É, o de baixo tá mais claro porque foi o primeiro. Uau! Abriu bem, hein? Ó. Eu acho que esse aqui abriu mais do que esse. Sim. Porque foi o primeiro e você colocou mais pó. Sim. Esse aqui ficou um pouquinho manchado. Falei. Eu creio que eu tenho que refazer esse. Eu creio. Eu vou enxaguar agora. Tirar. Não, não enxagua não. Ok. Daqui a pouco eu volto. Tá bom, gente? Pra mostrar pra vocês como ele fica lavado. Não, querido. Pronto, gente. Eu tirei. Ó como ficou. Tá. Dá uma pausinha aqui. Gente, ó. Ela enxagou o cabelo, né? Com certeza ela passou o pente e tirou aquele desfiado. Você não precisa enxaguar pra reaplicar. Você pode ou tirar o excesso e aplicar mais em cima. E fecha de novo. Porque se você lava, a parte que tava preta aqui vai descer. E se você aplica de novo na parte preta, a parte loira vai ficar mais clara e a parte preta vai ficar alaranjada. Então não vai clarear por igual. Então quando você desfia, você não pode descer. Você tem que fazer tudo com o desfiado lá em cima antes. Mas, enfim. Vamos ver o que aconteceu aqui. Outra coisa, gente. Nesse vídeo que eu fiz da mecha, né? Lá eu uso uns produtos que eu não indico mais, tá? Se você ver esse produto. Eu só não tirei esse vídeo porque essa mecha é incrível. Mas o produto mudou a fórmula. Não indico mais. Mas eu te coloco. Passa longe desse produto. E vou continuar aqui. Tem umas partes aqui. Essa aqui ficou mais manchadinha. Que foi a parte de trás. É que você não aplicou muito, querido. Ela ficou mais manchadinha. Mas, no geral, gente. Eu não sei. Assim, eu tô olhando aqui no espelho. Tudo. Ah. Ele... É porque com pó ele fica meio diferente, né? Sim. Com pó ele fica mais claro. Você quer que você veja realmente o resultado. Aí diminui os tons, parece. No espelho, porque também a luz engana, tá bom, gente? O que eu tô vendo aqui no espelho, gente, é que ele ficou um pouco com um aspecto. Eu não falo nem alaranjado. Eu falo, tipo... Ai, o cachorro tava... Queimado do sol. Ele era o cachorro do meu desenho. O cabelo fica meio queimadinho do sol. Sim. Entendeu? Eu acho... Eu vou ter que descoloreir novamente. Pra poder abrir um pouco mais. Voltei aqui novamente. Sequinho. Pra mostrar ele meio seco. Que eu passei um secadorzinho. Ó, como ele ficou meio seco. Sim. É, precisa de novo mesmo, querido. E eu vou ter que descolorir novamente. Só que precisa ficar essa parte de cima mais do que essa parte de baixo aqui. Separado ele. Apliquei novamente o produto. O mesmo produto. Fiz a mesma misturinha. Tudo. Certo. E coloquei aqui. Vou aguardar mais ou menos uns 20 minutos, eu acho, creio. E daqui a pouco eu vou. Eu creio. Pronto, gente. Uau, agora clareou. Então, isso daqui. Você desfixou de novo, né? Deixei mais ou menos uns 20 minutinhos ele. Ó. Vou tirar. Vai ficar um degradê bem degradizado. Pronto, gente. Ó. E agora eu vou tirar isso aqui. É. Tá mais pro amarelo. Tá mais laranja. Tá com cor, ele fica mais claro, né? Sim. Você pode ver aqui que ele aparenta estar mais claro, tudo. Então, assim, ó. Ele tá... Esse fio aqui é o maior mesmo. Eu peguei no fio maior. Depois você corta, faz uma buforana de amanhã. Parece que tá bem... Uau, mas clareou bem, hein? Tá existente. Daqui a pouco eu volto. Ai, que olho lindo você tem, hein? Vou mostrar pra vocês o resultado. Tá bom. Como ele ficou. Essa segunda... Estou orcendo aqui e ansioso, hein? Quando voltei... Ele molhado... Ele abriu mais. Ele ficou um pouco mais claro. Deu pra perceber. É. Clareou mais. Né? E eu acho que agora... Não sei, gente. Se dá pra matizar ele. E ficou um daquelas vezes até que legal. Eu vou ter um matizador nele aqui. Só que, queridona... O matizador creme... Vamos pra ver como ele fica. Não vai ficar branquinho igual a minha mecha. Vai ficar... Ele tá amarelo o ovo. Ele não tá, tipo... Eu não tô vendo ele laranja, gente. Ah, tá mais ou menos, queridão. Laranja, laranja, laranja. Um ovo. Ovo é laranja. Vou passar esse matizador agora. E quando eu voltar vai ser já com o resultado final, gente. Com tudo finalizado. Ok? Tá. Voltei, gente. Aqui. Cabelo finalizado. Gente. Então. O que que eu vou dizer? O que eu vou dizer? Ovozinho. É... Ele ficou um pouco mais amarelado. Não ficou... Queridona, você tá linda. Como eu queria. Né? Sim. Mas isso aí a gente pode conseguir depois, com o tempo. Eu vou conseguir clarear ele. Deixar ele mais branquinho. Não branco, branco, branco. Mas um platinadozinho. Mas... Mas, queridona, combinou muito. Eu também adoei ele nesse tom. Eu também. Eu gostei. Combinou. Eu curti ele. Tá um amarelinho o ovo. Olha. Olha que raiz, gente. Perfeita. Mas... Eu achei que ficou bacana. Não, não tá ovo não, queridona. E com o tempo eu vou clareando mais ele. Então... É isso, gente. Não, não clareia com o tempo não, queridona. Essa cor é sua. Vocês gostaram desse resultado. Vocês gostaram desse vídeo. Salientando. Amei. Um outro tutorial pra vocês fazerem em casa. Essa é loucura. Tá bonzinho. Ah, mas dá pra copiar sim, porque ficou perfeito, queridona. Gostei. Passa logo direitinho, bonitinho. Essa apenas foi uma experiência que eu tive. A primeira. E com certeza a primeira de muitas. Então se inscreve aqui no canal. Assiste os vídeos do Rafito e... O que é para a TV agora. Meu Deus do céu. O que vou fazer com o meu cabelo vai ser outras coisas. E a mensagem que eu deixo pra vocês é... Cuidado. Se arrisquem mesmo, corram atrás, não tenham vergonha, não tenham medo. O importante é você tentar. Corra atrás do seu sonho, corra atrás dos seus objetivos. É isso, gente. Mas você falou pra não fazer, agora tá falando pra não fazer. Até o próximo vídeo. Se inscreve aqui pra lá. Ai, queridona. Ó. Tchau. Beijo pra você. Gente do céu, tem um clipezinho. Queridona, você ficou linda. Você ficou linda. Não ficou marcação. Você ficou mais jovem, te rejuvenesceu e te insexou. Te deixou mais sexy. Insexou, nem sei se tem essa palavra. Te deixou muito mais sexy. Ficou tipo uma anita agora. Você era uma... Deixa eu ver quem. Uma... Fafá de Belém e virou uma anita agora. Nossa, ficou incrível. Amei. Te deixou mais jovem, mais bonita, mais estilosa. Linda, linda, linda você. Nossa, parabéns. Só, queridona, vai com calma. Pelo amor de Deus. Não vai se empolgar mais. Que declaria mais, tá? Ainda mais com o pó que não é de tanta qualidade, né? Resseca mais. Então, cuidado. Pode até doer aqui. Jesus do céu, esse meu vizinho. Misericórdia. Gente, pior é que aqui é silêncio total o dia inteiro. É só quando eu vou gravar que meu vizinho faz barulho. E olha que eu tiro o chiado no editor antes, tá? De ir pro ar. Então, isso é menos ainda o que vocês escutam aí. Mas é só quando eu vou gravar. Parece que ele tem um negócio que ele sabe quando eu vou gravar. Quer aparecer? Manda um vídeo pra mim, queridão. Manda um vídeo que eu reajo. Queridão? Nossa, nem é queridão. Mas, enfim. Queridão, eu amei seu cabelo. Amei. Apesar de ter ficado meio manchadinho de várias cores. Mas não ficou feio. Ficou bonito. Gostei. Gostei. Mas assista meu vídeo lá, gente. O da amecha, tá? E não use aqueles produtos mais. Pelo amor de Deus. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, é claro. Vai. Clique em gostei. Compartilhe nas suas redes sociais. Porque eu, Rafito, vou ficando por aqui. E vocês, é claro. Fiquem com Deus. Se inscreve no canal. Abraço pra todos e tchau.